Fala galera, beleza? Aqui é um vídeo rapidinho aí, vai ser só mostrando as snipers galera, beleza? Ó, essa aqui é a sniper que vocês conhecem aí mano, que eu joguei com ela também na beta, eu trouxe o vídeo aí pra vocês É a primeira aí, como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui o nome dela, é a Paladín mano, HB50 Então essa aqui ó, é a primeira sniper, vamos mudar de classe aqui Vamos para a segunda aqui mano, mas só que infelizmente, como é que eu vou me matar aqui nesse caralho? Aí galera, então, essa é a segunda sniper, aquela lá vocês já tinham visto né, qual que é essa mano? E galera mano do céu, que sniper é, só pra vocês verem mano, ó Caralho mano, a bicha aparece automática meu parceiro, é muito foda isso mano de recarregar, caralho velho, que arma foda mano Isso é louco mano, o negócio de revolve mano, puta que pariu velho, que sniper foda mano Olha isso mano, velho, os caras vão nerfar ela mano, certeza não vai deixar ela desse jeito, que isso velho Mano, se o cara pegar um trem desse, o cara destrói meio mundo meu amigo, tá ligado? Tá doido velho, vamos trocar aqui de outro então, precisa de outra sniper aqui Aí galera, vocês podem ver aqui mano, essa aqui já é automática Parece aquela SVU, tá ligado? É que as armas ruins, que deve ser mesmo, eu não sei se o dano dela é muito alto Galera, vamos ver aqui o nome dela ó, essa da outra que eu tava jogando era Outlaw, deve ser sim o nome, eu não sei como é que fala né Que é aquela uma muito rápida lá, essa daqui é SDM Nossa, que nome simples mano, na moral E a outra é a Koska, alguma coisa assim, eu não sei como é que fala o nome dela Que essa daqui vocês já sabem também como é que é Que ela também é muito top mano Cadê aqui pra vocês verem ó, muito rápida também Mas os caras, eu acho que ela deve ter dado uma nerfadinha nela Mas aquela lá mano, que eu falei pra vocês, aquela vai ser a melhor sniper mano, com certeza aquela lá Eu não sei o dano dela né, eu não sei, não joguei nenhuma partida online com ela ainda Vou ver se eu libero ela só pra mim jogar Então é isso aí galera, vídeo rapidão mesmo aí, só mostrando as snipers pra vocês São essas quatro aqui E elas só adicionaram duas né, que é aquelas outras duas que eu mostrei Que é aquela que parece um revolver lá, o negócio dela E parece essa aqui também né, que ela gira o negócio ali Que eu esqueci o nome do bagulhinho ali, que faz o do revolver ali, que eu esqueci mano Mas são essas snipers, espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo Beleza, valeu, falou, é nóis, tamo junto galera, fui!